Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Vou pegar a bolinha, Vicky. Olha lá. Pega a bolinha. Vem pra você, amor. Eu quero. Você quer, amor? Você quer muito? Você está feliz? Você quer? Vamos. Senta aí. Mamãe, você me dá a mão pra eu não cair, mamãe. Sim. O problema é que a sua mãe não é muito boa. Não é que vai adiantar muito, entendeu? Eu tenho provas e tenho vídeos. Eu sou ruim e posso provar, né? Segura. Agora vai uma vez sozinha. Vai que eu estou aqui. Tem que levantar o pézinho. Como se estivesse patinando com o patinho. Papai, olha o sonho que ela está realizando, papai. Olha o patinho no pé. Vem, Vicky. Vamos. Anda, papai, ver como é que é. E aí, pessoal. Estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Apoio. Oi. É muito legal, né, filha? É o que, filha? É muito legal, né? É muito legal. Então vai. Vai que você consegue. Vai. Se segura na foca, vai O que você quer que eu faça? Tá bom, vou sentar então Posso? Sim Olha a neve Fechou aí o fogo Não dá certo A mamãe não vai dar certo Eu abri aqui, mas não vai dar certo Aqui, a barba não vai dar certo E aqui o patinho Eu já esquivei uma vez Mas não vou esquiar de novo Abandonaram, me abandonaram Olha que linda vista daqui de cima A gente tá muito alta A gente já desceu esquando Mas olha isso Muito linda Pensa numa pessoa hoje que passou frio Mas eu passei frio Que meu nariz tava congelando Minha mão Eu tive que comprar Tive que colocar Eu tinha comprado uns negocinhos De aquecer e não tava usando Porque tava super de boa Aí hoje eu tive que colocar Vocês que tem vindo? Eu tava assim Contando os minutos pra chegar Eu venho esquiando Daquele hotel, né? E a gente A pista tá aqui E a gente vem esquiando Eu chego esquiando Eu tô sem a Vick Eu chego esquiando até no hotel Porque senão tem que pegar A Vick 10 pela bomba Pra ela é muito forte Mas é uma delícia Gente, eu chego esquiando Eu chego assim E aí já dá pra ver A piscina aquecida do hotel Minha vontade era De me jogar lá dentro Se gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Adiós